O que é isso? Umas figurinhas felpudinhas com desenhos nas barriguinhas? Aqui no meu reino! Isso é um horror, não é mesmo? Mas eu vou dar um jeito neles! Será que vamos conseguir passar? Claro que vamos, veja! Isso é que eu vou usar no coração, vamos lá! Vamos dar um mergulhinho! Isso é melhor que ducha fria! Vamos, depressa! Tente nadar! Que colé de urso! A água congelou, estamos presos, vão chutar o Kevin! A gente dá um jeito! Está bem, vamos correndo! Está todo mundo aqui? Cadê o ursinho dos meus sonhos? Ah, está dormido, lá atrás! Essas emoções o deixam sempre com sono! Até respirar dá sono nele! Vamos embora! Com licença, por favor! Eu darei um jeito nisso! Oi! Hum, que truquezinho mais colorido! Aqui as cores desmatam logo! Tô com medo até te olhar! Tudo bem com vocês! Tá, tá tudo bem! Vão em frente! Não está nada fácil, não é? Desta vez será pelo ar! Vamos lá! Que grande coração eles têm! Mas até grandes corações podem ser partidos! Não se preocupe! Não se preocupe! Vão salvar todos nós! Espero! Parece que já está no fim da linha! Ah! É isso que você ganha por ter um coração tão grande Por ser tão carioso, tão amigo e sei lá o que mais Já faz muito tempo que eles foram, tomara que nada de mal tenha acontecido Mas é que eles se perderam Se ao menos eu pudesse ajudar Já sei, vamos todos desejar Isso não vai adiantar Como você sabe? Vocês nunca me deixam terminar de desejar Eu desejo Eu desejo Eu desejo que estejamos todos dentro do castelo agora mesmo Eu sabia que não ia acontecer nada Nilson, é só desejar bem forte Como vieram parar aqui? Ah, não importa, cadê o Kevin? 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 Ah, sim Aqui está ele Mas este não é o Kevin Nós o queremos como era antes Ah, isso é impossível O que vamos fazer agora? Ser carinhados? Ai, não será que nós? Não será que nós? Só quase um beijão Não será que nós? Não será que nós? Se Kevin, eles já vão dar um jeito Esperem, temos que nos importar todos juntos A magia dos ursinhos carinhosos? Magia dos ursinhos carinhosos Como é? O senhor precisa de uma lição de carinho Ursinhos carinhosos Prepare-se para o carinho Prepare-se para mirar Mirem ali Não, não, não Kevin, ainda bem que você é você outra vez Ainda bem Muito obrigada Nós somos mais escravas dele Opa, está na hora de eu dar o fora Vocês ganharam seus filpudinhos Por enquanto Mas terão notícias do professor frio na alma Opa, está na hora de eu dar o fora Opa, está na hora de eu dar o fora Bem, desta vez o Kevin escapou por pouco Mas no fim tudo deu certo Os pais de Kevin prometeram voltar em breve para visitar todo o mundo E disseram que Dona poderia visitá-los a qualquer hora A terra sem sentimentos voltou a ser uma terra de amor e amizade outra vez E os ursinhos carinhosos Eles voltaram para o reino do carinho Ah, e sabem quem ganhou o prêmio? Não conseguiram decidir E por isso repartiram Isso é bem deles, não é? Oh É, é bem deles Que legal, né? Amanhã